E ainda em São Bernardo do Campo, a presidenta Dilma Rousseff falou do programa Mais Médicos. Até abril do ano que vem, a expectativa é de que 23 milhões de brasileiros sejam atendidos pelos profissionais do programa. Até abril serão 13 mil médicos no Brasil e vão ser, portanto, 46, 45 milhões e meio. 45 milhões e meio de pessoas com cobertura. Quando chegar março, nós vamos fazer uma reavaliação. E se for necessário, nós traremos mais médicos para o Brasil.